Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês a faxina que eu vou fazer aqui em casa Essa faxina tem que... É tipo uma faxina diária que eu sempre faço Porque eu tô com... Eu já tô com um bebê, né? Tem um bebê Ela já tem... Como não? Ela já tem dois anos já Aí gente, ela tá naquela fase de bagunçar tudo Mexe no guarda-roupa Mexe em todo canto Aí a casa tá virada de cabeça pra baixo Eu senti no chão Tá tudo desarrumado Cama desarrumada Tá todo mundo botando lá em cima da cama Entendeu, gente? Eu já vou mostrar aqui pra vocês arrumando tudo E é isso Então bora lá Gente, tá chovendo Vai ficar um barulho de chuva porque tá chovendo Aí eu vou começar pela sala Eu vou começar pela sala Eu vou mostrar pra vocês como tava Botar uma foto aqui Eu vou tentar botar Não vou dizer que eu vou botar Porque toda vez eu faço vergonha Depois eu vou botar e não boto Eu vou botar uma foto De como tava a sala E vou arrumando aqui pra vocês verem Como é que eu arrumo diariamente Porque essa bagunça é diariamente E se eu não arrumar Fica uma bagunça pior do que essa aqui Beleza? Então bora lá Eu vou começar a arrumar Vou colocar uma lente aqui Um tinho ainda Que eu gosto de fazer as coisas Funciona, gente Não sei o que dá em mim Se ele tiver um tinho Que eu fazer Eu fico desanimada Eu acho que ele devagar Mas se ele tiver um tinho É muito bom Porque eu gosto mesmo Escutar um tinho Mas eu vou escutar um hino Não vai ser uma lente Que tá sempre Que eu não sou evangélica Mas eu amo Que tá escutando É, escutar um hino Gosto muito De deixar pra lhe dizer O senhor aqui da minha casa Tá bom? É sempre importante Escutar um pouquinho de hino E mesmo que eu sou Não seja evangélica Não seja crente Ou seja católica A pessoa sempre deve Um pouquinho escutar E eu gosto muito De deixar aqui A presença de Deus Através do hino Então bora lá, gente Fazer as coisas Vou botar o senhor aqui Vou mostrando pra vocês A casa bagunçada Vou botar a foto aqui Se der Não vou confirmar Então bora lá Já faz um tempo Que você Então bora lá Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí